E aí Piazada, dá uma olhada nesse áudio de TT aqui, foi feito escapamento full inox com difusor gringo Dá uma olhada, o job aqui Piazada, ó, com difusor, fecha aqui, entra no difusor e tal Dá uma olhada o padrão do trampo Piazada, ó, downpipe com V-band Olha aqui ó, um abafador, foi feito dois abafador né, um gringo e um aqui Vamos ver agora como é que ficou, foi feito escape full Cadê o Guarapuavense? Cadê o Piazão de Guarapuava? Vamos ver, vamos ver se ele curtiu o trampo Dá uma olhada, dá uma olhada de trampo desse TT aqui Piazão Pera aí, só saiu o gol ali Dá uma olhada do trampo desse TT aqui Foi feito escapamento full inox gringo, curtiu ou Guarapuava? Ah, presta controlinho Tu é médico, louco? Capaz? Um homem é médico Tu é bobo, né? Tá, mas tá tudo bem Acelera aí Difusor fechado Difusor fechado Difusor na velha Ó, já foi feito gringo também, bota pra estralar Olha só o TT Meu homem do céu Pô, vocês viram o pesado? Olha o ronco daquele Jetta lá Já vamos filmar o jetão também Olha aqui, ó, quanto caminhão bonito lá Que loucura, cara De carro esportivo a caminhão É muito louco, né, homem? Pô, mas é lindo esse TTzinho, hein? Dá-lhe meu cupim, cara Meu Deus Top aí, Igor Pô, parabéns pelo trampo O que é que acharam, pesado? Pô, o bagulho aqui é louco, né, cara? Pô, o bagulho aqui é louco Eu ia falar pra nós ir lá em cima Vou falar pra nós ir lá em cima Vai, bota pra estralar Vai lá de volta Que louco, hein? Agora nós vamos lá em cima Lá tem um lugar massa aí pra nós filmar Top? Ficou massa, né? Eu quero filmar aquele Jetta também, cara Aquele Jetta ali ficou louco, né? Esse aqui foi o Paulo da M7 Que vendeu Amigo meu Lourifosse Entendeu, esse carrinho, peraí Agora eu vou filmar aqui Parece que É, pode ir Peraí Estou filmando aqui Vai Top Curtiram o pedaço de escapamento? Fui nox com um difusor gringo Com dois abafadores Ficou um tesão, Ronco Eu gosto de fazer vídeo comprido Quem quer assistir, o que assista Já vai ter um Jetta ali pra nós filmar Olha a foto que dá aqui, pesado Top Filé do boi Ó, difusor fechado Vai Filé Filé Abre Top Filé Filé Aí tá bom Larga aqui que eu vou filmar o Jetta Top Filé 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 Filé